Bom galera, agora estamos aqui com ambos os dispositivos com suas câmeras traseiras principais fazendo um vlog. Estou com o braço totalmente esticado, tá? Então vamos ver como que vai ficar essa brincadeira aqui. Lembrando que os dois dispositivos são sensacionais quando a gente fala na qualidade de filmagem. Para quem está inscrito aqui no canal, viu que eu fiz um vídeo bem curtinho, um teste noturno na sala de casa, né? Com as luzes apagadas e o S24CC é o melhor, parece que o S24 Ultra se perdeu na parte do foco. Porém galera, na Europa já começou a pintar o patch de março, tá? Onde também já tem mais melhoria nas câmeras do dispositivo, o que é muito, muito bom. Então espero que não demore muito para o patch de março chegar para cá para a gente ter acesso às melhorias. Porém, parte de estabilidade do sistema, vamos ver como que vai ser, né? Porque esse patch de fevereiro, o Ultra teve 700 e poucos mega e o modelo base aqui teve 500 e pouquinho. Achei que foi bastante diferença, né? É claro que o Ultra teve muito mais melhorias de câmera e a gente sabe que a Samsung ainda tem um pouco de trabalho a fazer, certo? Então vamos lá, estamos fazendo aqui o vlog, vamos pegar aquela lixeira só para a gente ver o lance do zoom, para ficar mais fácil aqui. Então, estou aqui com a lixeira, vamos para 2X, 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 certo? 3X no Ultra, 3X no base, se a gente vai mais um pouquinho, 10X no base, está bem legal, vamos para 10X no base, vamos para 10X no base, vamos para 10X no base, no Ultra, está bem bacana, então está aqui, está bem legível nos dois, é claro que o Ultra tem muito mais detalhe, principalmente quando você vê aquele texto pequeno e aí obviamente a gente pode chegar em 20X contra 12X, uma parte com placa, eita, cadê a birosca aqui, certo? Pode ver que o 20X do Ultra está melhor que o 12X do modelo base, tá? Então é bem legal a gente ter essa possibilidade aqui. Vamos voltar para 0.6X, vamos fazer um pequeno vlogzinho aqui na Ultra Wide, cansa demais o braço fazer isso galera, pelo amor de Deus, mas é só para ter uma noção, o vlog só vou fazer também com a Ultra Wide, porque fazer vlog com câmera de zoom não rola, né? Então isso aqui é só para vocês terem uma noção, o sol está estralando, condição mais do que ideal para qualquer tipo de aparelho hoje em dia, tá? 4K30, não sei se meus braços estão aparecendo aí provavelmente, mas não tem, isso aqui é só para a gente ter o propósito do vídeo mesmo aqui, né? Mostrar a qualidade dos dois e como eles se diferenciam nessa parte das câmeras, né? Novamente, sensor principal é igual, a Ultra Wide, tirando o fato do autofoco no modelo Ultra, é o mesmo sensor, a Telefoto 3X é o mesmo sensor e obviamente daí nós temos a 5X já no Ultra, que faz toda a diferença, tá? Então, o sensor principal, que é 50 contra 200, então obviamente nós temos as diferenças aí, né? Para justificar também, existe um modelo Ultra, né? Não adianta ser todos os sensores iguais e não ter só o de 5X de zoom. Então vamos lá, uma área de sombra. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer na sombra, sentado, vou pegar o modo retrato com a câmera frontal para ficar mais fácil, beleza? Beleza? Beleza?